Olá pessoal, aqui no Japão os caras jogam o carro fora, esse carro aqui ó, um Golf Perua, jogado, há mais de um ano que está jogado aqui. Tem coisa, tela de navegação, jogado. O carro está bonzinho ainda, nada de lata para fazer, inteiraço e jogada no mesmo estacionamento do supermercado. É isso aí, mostrando um pouco aí do Japão. Falou, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.